Oi, quem fala é o Pedro Mais um vídeo de Clash Royale Eu ainda estou na Arena 7, né Vou tentar passar com vocês, né Eu vou tentar desligar Não, é, eu vou passar um pouco Vou jogar algumas partidas sozinho Vou Mas Gente, não se preocupe Eu não vou defender ali Mas eu vou ter que defender o balão, né O balão é bem mais forte Ai, meu bruxo Ui, deu ruim É uma sorte Tomara que ele perdeu o exército Ah, meu Deus Que chato Tentar levar a torre dele, né Ah, vou colocar isso aqui pra defender Minha torre Estão matando Um dia Um dia Um dia Vamos lá. 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 Puma, vencemos mais uma, gente. Mais uma, poupa aí. Bora. Não conseguimos vencem. Desculpa-se que tá muito grande o vídeo. Gente, o que é isso? Não sei, gente, que eu fiquei um pouco assim, mas eu fiquei mandando com meus amigos. Porco. Gente, eu não tô animado. Eu juntei 10 da primeira arena que eu comprei. É isso, gente. É assim, então vai ser. Ah, não, gente. Tá me zoando. Tem um porquinho de artifício. Não, tem um porquinho com uma de cenoura. Não, eu tô muito brava, gente. Por que eu vi que gostaram desse? Não, não. Tô que feliz. Tô feliz, gente, mas eu achei ele legal dar um porquinho. Gente, olha o que falta. O que é? Três, gente? Por que por isso é essa? Uma, 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 uma. O cara é muito chato, cara. Começa pelando já. Olha, pega uma, uma, uma. Não, baby dragon. Ele pode dar esse dano, eu já amiei a torre Ah, bateu na torre, indo palhaço, gente Eu tô falando isso daí porque eu tô feliz Ele bateu na torre, não é certo Mais uma boa Ah, se não deu pra ele dar mais uma Vamos colocar a bruxa pra ficar mais fácil Pra matar ele Leva, 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 boa Leva o corredor Coloca o espeletão, tem que ir no chavadá Porque eu vou chegar mais perto Gente, desculpa se eu não tô falando com vocês Não é porque que eu fico meio assim Porque Eu tô concentrado Quando eu falo quando eu tô concentrado Entendeu? Daí por isso que não vai ter muito bom Mas se vocês gostarem Deixa o like, compartilha Inscreva no canal Compartilha pra todos os amigos Entendeu? Pra todo mundo, gente Compartilha, por favor Compartilha Vale a pena se compartilha pra todos os amigos Porque o canal é legal Entendeu? Pode confiar É legal Nossa, gente Já estamos na Arena 8, né? Já tem uma coisa Devemos ganhar ele, né? Cara, eu acho que a gente tá dando Não sei Devemos ganhar ele na Arena 8 O Lendor, que é o Lendire Não sei porque os caras voltam de Arena Não sei como Não sei porque eu tô acelerando Então Poderia me colocar vários Pra ver Gente, eu ainda tô Mariana 1 Não sei como Não há porque tá preguiça Então vai vir cartão ruim Entendeu? 4 cartas Então Esse é o seu vídeo Falou, galera Compartilha na Arena 8 Nesse vídeo Não consegui Não acreditei Mas Fui